Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1949 de hoje, quarta-feira 25 de abril de 2012, vamos às manchetes. Eu converso com o Pedro em pensamento, você vai saber a respeito da Taíba, e é de Pedro. Na dupla Pedro de Tiago. Nova epidemia de dengue causa mais mortes no rio. Ivo elimina concorrentes e retoma a mangueira. Bom gosto, como pegar Patrícia do olho azul. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Avesti, e com algumas notícias do roteiro que os filhos contornam. Jornal André Amorim, com a pressão, vai lá. Estas outras notícias você vai saber, vão mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Graça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA O padre e o Junzinho. A mãe Junzinho o levou à igreja para conversar com o padre, porque ele falava muita besteira. Então o padre falou, vamos fazer o seguinte, deixe ele aqui na igreja por um dia. Cada palavrão que ele falar, ele desconta os 10 centavos em sua mesada. A mãe dele aceitou a proposta. Então ele passou um dia inteiro com o padre no final do dia. A mãe do Junzinho chega e pergunta quantos palavrões ele falou. E o padre responde, ele falou 9 palavrões. Então vamos contar os 10 centavos de sua mesada, que é 5 reais. Daí o padre falou, Junzinho, me desculpe, mas eu não tenho 10 centavos, só tenho 4. Então o Junzinho respondeu, ah padre, quer saber? Vá tomar naquele lugar que está tudo certo. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Nova epidemia de dengue causa mais mortes no Rio. Para cada 100 mil moradores da cidade, a média superior a 370 com a doença, o que caracteriza o estado epidêmico. Três mortes entraram para as estatísticas oficiais. Agora são 12 na capital em 2012. Além de uma em Niterói. Na página 30 de O Dia, saiba como se prevenir contra o mosquito. Na página 26 da sessão País, eu converso com Pedro em pensamento. Thaís, mulher do filho do cantor Leonardo, diz que não perde a fé na recuperação do marido. Na página 45 da sessão Ataque, ex Inter, tricolor Rafael Sobbs, promete comemorar gol hoje na Libertadores. Nas páginas 62 e 63 da coluna de Léo Dias, convite de casamento de Bela e Graciane, tem até espumante. Na página 49 da sessão Ataque, sona debocha do Brasil e da família de Anderson Silva. Ivo elimina concorrentes e retoma a mangueira. Permanência de Meirelles na presidência do Verde e Rosa será aclamada hoje pela comissão eleitoral que impugnou as duas chapas concorrentes. Detalhes na página 7 do dia. Na coluna de Fernando Molica, baixa a lesão. Sobram vagas para bico de policiais de Interã. Na página 27 da sessão País, comissão começa a investigar poder paralelo de bicheiro. Bom gosto. Como pegar patricinha do olho azul. Pagodeiros falam sobre o sucesso da música e dão dicas para quem quer se dar bem com as patricinhas. Para encontro, vá de carro. Detalhes nas páginas 52 e 53 do seu Jornal do Dia. E agora, as notícias do site proteja-sostilhos.org Ex-sacernote Salvatore Domolo, acusado sexualmente por seu padre da paróquia em Novara. Ex-alunos de uma escola para surdos em Verona, na Itália, exigem ao Vaticano que tome medidas em caso de abusos sexuais. Vítimas de abusos sexuais exigem da igreja ações contra os clérigos pecadores. Existe uma guia para ajudar os bispos para decretar políticas contra o abuso. Verona, Itália. Um grupo de ex-alunos da escola para surdos em Verona marcharam para o parlamento após ter realizado um simpósio sobre os assuntos psicológicos e jurídicos daqueles que foram abusados sexualmente por padres. Salvatore Domolo, um ex-padre de 46 anos, afirma que foi abusado sexualmente pelo seu padre por em Novara. E pelo menos em 5 pessoas comentou a carta que enviou ao Vaticano sobre essas questões de abusos sexuais que dá sugestões obrigatórias de como devem lidar os bispos nestes casos. Nos Estados Unidos e na Irlanda, segundo o ipress.net, as políticas são as mesmas, ainda com total sigilo para estes casos, sendo mais uma vez uma dúvida da credibilidade dos bispos no que tem a ver com a proteção da criança. Paciatas vão, paciatas vêm e ninguém para para ver o que está acontecendo com essas crianças. O próprio Deus é quem endurece o coração, o entendimento das pessoas, porque tem de destapar este sistema corrupto por completo. Holanda fecha 900 igrejas católicas, menos dano à humanidade. Até agora, este ano, 900 igrejas foram fechadas na Holanda. Até o momento, 900 igrejas foram fechadas, deixando de cumprir a razão de sua construção para se tornar restaurantes, edifícios habitacionais, salões e até mesmo sex shops. O que o número de seus fiéis diminui com força e velocidade? Holanda Novos valores demonstram que, ao passar do tempo, muitos assistentes fecharam as igrejas em 1960. 70% dos católicos holandeses assistiam a missa aos domingos. Agora, apenas 7% das pessoas vão. E a falta de fiéis tiveram de fechar, de acordo com o número digital.com, ou melhor, com o minuto digital.com, quer dizer, 300 igrejas foram demolidas, porque eles precisam de grandes quantias de dinheiro para manter em pé, e tem de pé entre 5 e 10 para adquirir a propriedade. Outras presenças ocupadas por novas formas de fé, e as outras tornaram-se restaurantes, escritórios, casas noturnas, escolas de mergulho e escalada. Por sua vez, a Igreja Católica reformou regras para que esses espaços sagrados não sejam preenchidos por pessoas sem os valores cristãos, o qual é inevitável, porque agora são lugares de festas, esportes e até mesmo sexual. Eu tenho uma pequena pergunta. Como é que os padres são tão pobrezinhos, faziam para manter esses edifícios tão caros? De onde sai o dinheiro? E agora estão tentando transformá-los em monumentos nacionais para ver se aí continuam chegando nos dólares ou euros, dependendo do lugar. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Venda da Casa de Clodovil em Cotia paga a indenização a Marta Suplicy. A senadora Marta Suplicy ganhou uma ação contra o artista por difamação. Pensa que os 370 mil recadastros com leilão ocorrido na sexta-feira, dia 13 de abril, de objetos de Clodovil Hernandes pagam toda a dívida deixada por ele? Que nada! Deste valor, 20%, ou seja, vai ter 6 mil reais, vai para o leiloeiro. E os 324 mil reais serão destinados à manutenção da mansão do artista, estilista e político em Ubatuba, no Itálio Norte Paulista. Caseiros, seguranças, contas de água, luz e impostos. Isso até que saiba a justiça sobre o vestido do imóvel, que ainda pode risco de ser demolido por problemas ambientais. Do valor do leilão, ainda serão pagas despesas com cemitério onde o Clodovil está enterrado, guarda-móveis e cofre de banco que ainda guardam os objetos vendidos até sua liberação aos compradores. Mas as dívidas deixadas pelo polêmico Clodovil não param por aí. Além das trabalhistas movidas por antigos funcionários, em torno de 80 mil reais, ainda existe uma indenização a ser paga à senadora Marta Suplicy, em torno de 230 mil reais. Para o pagamento especificamente destas dívidas, será utilizado o dinheiro da venda na casa do artista em Coutinho, no município paulista, segundo Maria Ebe Queiroz, advogada do espole de Clodovil. Segundo Maria Ebe Queiroz, advogada do espole de Clodovil, o imóvel está praticamente vendido por 560 mil reais. O comprador passará no meio de escritório ainda esta semana para dar uma entrada no valor total, já que o juiz autorizou a venda. A indenização a Marta Suplicy se refere a uma ação movida em 2004 por um juiz de formação contra o Clodovil. Na ocasião, o aprisionador que comandava o programa Casa é Sua, na Rede TV, tomou as dores do cantor Agnaldo Timóteo e foi impedido por fiscais e prefeitores de vender seus discos no centro de São Paulo, cidade da qual, na época, Marta era a prefeita. Esta senhora tem know-how para ser prefeita aqui? Que know-how? Ela canta, ela pinta, ela canta, ela bora? O que ela faz? Uma idiota que pensa que é poderosa? Eu não tenho medo, me processe, me prenda, declarou Clodovil na época. Após alguns anos, Marta ganhou a ação que era de 80 mil reais, mas que, por não ter sido paga, aumentou para cerca de 230 mil reais, como contou Maria Hebe. A advogada de Clodovil só receberá os honrares no final de tudo o processo de venda do patrimônio, incluindo a dívida que a Rede TV tem com seu ex-funcionário, que ainda tramita na Justiça, no valor em torno de 3 milhões de reais. Quando essa indenização da Rede TV for paga, é que vamos decidir como será feita a criação da Fundação Clodovil Hernandes, contra a advogada, explicando, ainda que outros objetos pessoais de menor valor do artista e político devem ser destinados à Fundação, ou ainda à venda. Roupas e acessórios deles já pertencem à Fundação, e outros objetos de menor valor da casa ainda podem ser vendidos em leilão ou família. A família vem se dependendo da decisão do juiz, finaliza Maria Hebe. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, raspar a cabeça na TV faz paniquete e faturar outra playboy. Babi Rossi está aproveitando os benefícios que o novo visual está trazendo. Como já contamos, lá no estúdio, no domingo, dia 23, Babi Rossi teve seus lindos cabelos louros raspados no palco do paniquete da Band. O ato da paniquete causou uma grande repercussão nas redes sociais e na imprensa. Logo depois de um dado visual, a gata já é a capa de outros sites possíveis, e muita gente criticou a atividade da moça e do paniquete. Contudo, o ato programado pode render mais uma cachorra bela com a playboy. Pelo menos a revista confirmou ao Fusti porque há interesse em colocar Babi pelada em sua capa, tornando-se a primeira careca a estar na capa da publicação brasileira. A assessoria da publicação disse que já houve uma conversação, mas há nada em uma publicação. Pode lembrar que a paniquete já foi capa da revista em abril de 2001, no qual ela usava um cap de manhã na foto principal. Tem gente que sugere que o valor da proposta da playboy já tenha chegado aos 7 dígitos, o que nunca seguiu todos os programas. No Facebook, existe uma aposta de que o cachê da Isloura está em 3 milhões de reais contando a participação nos lucros das redes sociais. Babi foi procurado pelo site do Fuxico para comentar sobre a proposta da playboy, mas não foi contado. Muito obrigado pela audiência, João André Mourinho, edição 1949 de hoje, quarta-feira, dia 25 de abril de 2012, e estou por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia. Vila, gente. A gente se vê por aqui. Tô solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia, sou solteiro em qualquer lugar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.